É meu povo, pode ser cultura inútil, né? Tem uns aplicativos maneiros aqui no celular que eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos caprichar na pergunta pro Google, certo? Ok Google, técnico em eletrônica vintage Aqui está a G Vintage Eletrônica, especializada em som vintage profissional Viu, gente? Viu? Legal, né? A gente bota aí pelo interesse, manda o Google buscar O Google retorna, né? Agora, eu não sou técnico em TV Se eu for, assim, perguntar pro Google, né? Aí eu vou perguntar sobre um técnico de TV Ok Google, técnico de TV Aí aparece vários anúncios aqui, entendeu? Eu nem me aventurei Porque até então eu tenho amigos que trabalham na área Então a minha especialização é só som antigo Certo? Vamos ver assim Ok Google Técnico de som antigo Também aparece meu amigo lá de São Paulo Aí de técnica Eu não fiz essa busca Eu não cadastrei no Google Certo? Não fiz esse cadastro Mas eu poderia colocar Mas eu deixei a palavra vintage Que ela é bem larga Da área, né? Então eu posso repetir o teste Ok Google Técnico vintage Aqui está a G Vintage Eletrônica Especializada em som vintage profissional Ok Google Técnico de som profissional Aí ele faz Faz outras buscas aqui Curso grátis Coisa e tal Então Não fica Ok Google Técnico de eletrônica Na estrada Dos bandeirantes Aqui está a lista de técnico de eletrônica Na estrada dos bandeirantes Perto de Rio de Janeiro E o AG Vintage Eletrônica Aparece por primeiro Isso é maneiro É fantástico Aqui ó É fantástico Fantástico Pelo menos a gente Agora para isso tudo rodar A Google me cobra Mensalmente Entende? Não é nada de graça Entende? Nada de graça Horas Aquilo quando você faz Na busca lá E bota lá Para funcionar Aquilo ali Entra numa malha Meio bagunçado De pessoas dentro Agora quando você quer Refinar essa busca E deixar Refinadinha E para quem está buscando Eu já Eu estou começando A atender clientes Que nem vem pelo Facebook Nem vem pelo Youtube Simplesmente vem pelo Google Agora para isso funcionar É pago É um serviço pago Tem que entender uma coisa Que nem 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 relógio Funciona de graça Para te dar a hora Precisa botar bateria É pessoal Estou falando Que a partir das 18 horas Vai ter uma live Aí do 9090 Ok? O meu amigo Adilson Então eu estou falando Para vocês Se não derem Para assistir a live Né? Vai ficar gravada Vou aproveitar Dar uma arrumada Aqui na minha Bancada Né? Providenciar aqui Uma Uma tapete De borracha Entende? Estou paquerando Um Um tapetinho De borracha Para ficar legal Para parar De marcar Essa mesa É fômica Né? E aí Acaba É que Dá umas marcadas Ok? Meus amigos AG Vintage Eletrônica Agradece A sua visualização Muito obrigado E aí E aí Vamos lá.